Já imaginando o que o senhor deve anunciar agora, ou confirmar, ou que teremos o segundo turno para a presidência da República. Ainda que todos os votos a serem apurados, votos válidos, fossem atribuídos ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, não seria alcançada a maioria absoluta. Eu acho ótimo. Isso demonstra que a gente realmente tem uma democracia. E acho também que o pessoal no finalzinho deu um estar e acordou. Fiquei bastante surpreso. Até então pensei que ele ia ganhar direto o Lula, mas eu gostei de ter essa balanceada entre ele e o Alckmin. Não, de jeito nenhum. Foi uma surpresa muito grande para nós brasileiros de ter esse segundo turno, que nós já esperávamos a reeleição do presidente Lula. O que acontece no estado de São Paulo? 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 Obrigado.